Eu gostaria muito de vir aqui contar uma história revolucionária, uma história de amor, uma história de superações, mas eu falhei, eu falhei miseravelmente. E isso não quer dizer que eu me arrependa, eu não me arrependo, eu sinto muito, mas eu não me arrependo. Porque cada coisa que eu fiz, cada coisa que aconteceu, eu acabei aprendendo, eu acabei evoluindo e me trouxe até aqui, nessa minha melhor versão de mim. Pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é o melhor que eu posso fazer por mim hoje. O canal Aquele Fã acabou se tornando um sonho realizado pra mim. Aquela nova conquista, aquela nova sensação, eu sentia que pertencia ainda mais a este canal. Eu me lembro como fosse ontem ou hoje as mínimas sensações. Eu me lembro quando eu fiz os 10 mil inscritos, como isso foi importante. Eu me lembro quando eu recebi a minha primeira cartinha na caixa postal. Eu me lembro quando eu atendi a primeira pessoa que me reconheceu na rua. Eu me lembro a importância dessas sensações, de como foi decisivo pra que eu continuasse, de como me deu energia. Nossa, quando eu consegui os 100 mil inscritos, quando eu recebi a vaquinha. Tudo isso foi parte fundamental pra que eu continuasse aqui durante esses quase 5 anos. A minha primeira grande decepção com o canal foi com o próprio YouTube. Foi perceber como a plataforma é seletiva, como a plataforma não é clara muitas vezes. De como existe uma ilusão de que todo mundo pode fazer isso aqui, todo mundo vai dar certo, que tudo é legal, que não é. A minha segunda decepção foi com outros criadores. De como é tudo falso muitas vezes nessa plataforma. De como todo mundo meio que sorri e tá bem nas câmeras, mas por trás ali tá puxando seu tapete. A falsidade rola solta. Não estou generalizando, sempre tem gente de bem aqui também. O que eu queria dizer é que as panelinhas existem, elas vão continuar existindo e eles vão sempre se ajudar. E eles vão sempre se fortalecer e foda-se se você dá o sangue por isso aqui. O que vai contar mesmo no final do dia é quem você conhece, quem te compartilha, quem te ajuda de certa forma com o canal. Minha terceira decepção foi com os artistas em geral. Eu desde criança, eu sempre fui fã de muitas coisas, mas eu me lembro que uma época eu parei de ser fã de pessoas e eu sempre fui muito fã de animações, quadrinhos e tal. Então eu prefiro focar nisso, porque ao menos as animações, Disney principalmente, elas não te decepcionam, porque são personagens e a história é aquilo ali. Mas quando você é fã de pessoas, você cria expectativa para as pessoas e infelizmente somos humanos, todos somos humanos e essas expectativas vão ser quebradas e você vai se decepcionar de alguma forma. Eu nem culpo muitas vezes os artistas, eu me culpo nesse sentido. Mas foi uma decepção para mim, porque no começo do canal, se vocês me acompanham há muito tempo ou se vocês pegarem meus vídeos antigos, vocês vão ver que era uma outra pessoa, é um outro olhar, porque eu ainda não tinha essa ideia, não tinha essa noção. Isso é foda porque eu fui descobrindo isso com a câmera ligada. Então eu não sou, não é uma pessoa que está ali no seu quarto decepcionando com os artistas ou não gostando de uma coisa ou outra e ficando na dela ou se escondendo atrás de um UFC no Twitter. Sou eu falando, é a minha cara sendo mostrada. Então é bem complicado isso e eu aprendi da pior forma. Então nos primeiros anos do canal eu era um menino, independente da idade eu era um menino. Eu sonhava demais, eu acreditava demais nas pessoas e nas coisas e eu idealizava muito os artistas. E com essas decepções eu fui formando outras perspectivas, eu fui formando outras opiniões sobre as coisas que eu enxergava. Nesses dois últimos anos aqui no canal eu sobrevivi nessa plataforma. Eu literalmente sobrevivi. A era deboche chegou pra mim quase como um pedido de socorro, sabe? Ou era isso ou eu desistia de tudo. Porque eu não conseguia lidar com as coisas. Eu não conseguia, sabe, continuar sendo aquele menino, né? Tendo aquela inocência, sendo que eu não tinha mais essa inocência. E pra mim a única forma de continuar gostando das coisas e falando das coisas era debochando delas. Porque a partir do momento que eu não sei 100% a verdade, então eu vou jogar com as cartas que eu tenho. Então vamos debochar, vamos zoar, vamos brincar. E é isso. E no final do dia o que sempre me interessou foi estar de boa, estar feliz, né? Fazer as pessoas rirem e me divertir junto. E essa era deboche, ela trouxe muitos problemas pra mim. Mas não tanto quanto a era verdadeira que eu tive. Eu tive uma era ali bem verdadeira, bem sincerão, falando as coisas que eu via, que eu achava. Fui super massacrado. A era deboche veio pra tampar essas dores e eu também fui massacrada nessa era. Nunca foi minha intenção de fato magoar ninguém, nem falar mal das pessoas. A minha intenção nunca foi essa. A minha intenção era justamente no final do dia rir, né? No final do dia brincar e zoar com tudo. Algumas pessoas se sentem ofendidas com isso, outras não. Mas aí é uma questão de interpretação. E é exatamente esse o problema do deboche, né? Porque você depende muito da interpretação do outro. E num país onde o índice de analfabetos funcionais é enorme, né? As pessoas não lêem, as pessoas não interpretam. É muito complicado você usar essa ferramenta pra falar e se comunicar com as pessoas. Então, de fato, eu nem julgo essas pessoas que me condenam muitas vezes, porque às vezes é realmente uma falta de interpretação, né? Enxergar as coisas com aquele olhar fã e existe um molde de como você tem que ser, de como você tem que falar daquele ídolo e tal. Outra coisa muito errada que acontece é que as pessoas levam muito pro pessoal as coisas. E se eu pudesse dar um conselho pras pessoas, eu diria, não leve as coisas que estão pro pessoal. Porque, tipo, você vai acabar perdendo a noção. Nos últimos meses, muitas pessoas me questionaram se eu era fã realmente, né, de determinado artista, de determinadas pessoas. E isso tudo acontece porque, geralmente, as pessoas têm uma ideia de um fã, né? Onde é aquela pessoa que é super fanática pelo ídolo, de que ela sempre vai arrumar uma desculpa pra poder ajudar o ídolo ou, sei lá, não querer criticar o ídolo. A gente vê muito acontecendo e já viu muito acontecendo aí em vários fandoms. Não preciso nem citar nomes aqui, mas as pessoas sempre arrumam formas de passar um paninho ali pro ídolo delas. E eu acho que até eu já devo ter chegado nesse nível aí quando eu era um pouco mais jovem. Então, por essa perspectiva, né, de que ser fã é isso, provavelmente eu não sou fã. Eu sempre tive um senso crítico aguçado, ainda nas minhas épocas ali, mais inocente. E agora, muito mais. Então, eu sempre critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar. Não passo pano. Seja quem for. E, olha, eu digo uma coisa a vocês. É libertador. É libertador, sabe? É libertador você gostar de um artista, das músicas e tal. E se ele fizer alguma coisa errada, você vai dizer, ó, errou, cagou e tal, sabe? E você continuar gostando dele. Porque se você criticar alguém, não quer dizer que você não gosta muitas vezes dela. Pelo contrário. Quando você critica, você realmente se importa com ela. E, muitas vezes, você nem liga pra pessoa, a pessoa vai fazendo um monte de merda aí. Você nem chupa. Mas existe um certo peso neste canal. Depois de quase cinco anos aqui, te fazendo, sabe? Vários tipos de vídeo. Eu tive várias eras, vários, sabe? Um monte de coisa diferente aconteceu nesse canal. Então, depois de tudo isso, se as pessoas se resumem ainda ao fã ser aquilo ali, eu realmente não sou fã. Eu realmente não represento nenhum fandom. Tanto ter um canal chamado Aquele Fã e você não representar aqueles fãs, daqueles ídolos e ninguém te considerar fã. E você também, vendo essa descrição de fã ser tão maluca e você também não concordar com isso, eu acho que não condiz mais eu ter este canal. Mas aí eu fico pensando o que é que eu vou fazer, né? Em tempos assim como esses, de turbulência, eu sempre penso e eu gosto de pensar o que a Madonna faria. Sério, se vocês conhecerem a Madonna, se vocês procurarem saber sobre a vida dela, sobre as músicas, as histórias por trás, os videoclipes, você vai começar a enxergar 90% de todos os artistas que existem como nada. Desculpa, eu não quero ofender nenhum artista, nem diminuir ninguém. Não é isso, pelo amor de Deus. É que quando você conhece a Madonna, quando você pesquisa sobre a história dela, quando você conhece as músicas dela, você percebe que ela já fez tudo. Tudo que os novos artistas fazem, alguns até antigos também já fizeram, tudo que todo mundo faz e todo mundo acha que é revolucionário, a Madonna já fez há anos atrás. E é por isso que eu penso, o que a Madonna faria numa situação assim, hipoteticamente? Porque a Madonna teve uma vida bem conturbada. Teve momentos bem complicados e difíceis na vida dela, lógico que eu não quero jamais, eu não tenho estrutura para poder me comparar, não é isso. Mas eu penso, eu gosto de pensar, sabe que Madonna, o que a Madonna faria nessa situação? E é simples a resposta. Eu acho que ela se reinventaria, ela mudaria o jogo, ela tentaria algo. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, que eu pretendo fazer aqui. Eu tenho um canal já com mais de 100 mil inscritos e seria muita burrice minha muitas vezes eu, sei lá, excluir ele ou parar de fazer algo aqui. Tem um outro canal chamado Descarga do Deboche. Lá geralmente eu fazia lives menos, né, descomplicadas ali e tals. E eu penso que a ideia da Descarga do Deboche era muito boa e eu gostaria de implementar aqui naquele fã. Então a partir de agora o canal Aquele Fã ele vai parar de existir e aqui agora ele vai se chamar Descarga do Deboche. Com isso eu vou abrir um leque de opções de novos tipos de vídeo, onde não necessariamente eu vou falar sobre coisas que eu sou fã. Até porque para muitas pessoas eu nem sou fã. A pegada da Descarga do Deboche é uma pegada mais engraçada, mais debochado. Tem lives, eu pretendo fazer o Fala Que Eu Te Julgo, que era uma coisa que eu tinha lá no Instagram. Eu vim fazer aqui e, enfim, tocar a partir de agora uma nova era e esquecer aquele fã, né, enterrá-lo, mas de uma forma positiva. Eu agradeço demais a todo mundo que esteve aqui comigo durante todos esses anos, todo mundo que me acompanhou, todo mundo que me ajudou. Eu não tenho nem como falar nomes, porque se eu citar algum nome provavelmente eu vou esquecer de alguém, né. Eu sei que o canal, por mais que esses últimos meses tenham sido bem complicados para mim e bem difíceis até para minha saúde emocional, não foi só coisas ruins, né. Teve muita coisa boa. Eu me lembro que por causa do canal eu assisti o show das meninas do Fifth Harmony ainda com a Camila na banda e foi um momento muito especial. Eu me lembro do Meet com a Camila, com as meninas do Fifth Harmony, que eu só consegui por causa do canal, que foi uma inscrita, né, que a gente chamava de Menina Cabei, que foi um anjo aqui no canal para mim. Então, assim, o canal ele foi muito importante, né, foi um divisor de águas na minha vida. Então, não foram só coisas ruins, então eu vou enterrá-lo, né, mas pra quem sabe, tipo assim, ó, tá tudo bem. Foi, foram anos legais, né, tivemos problemas, mas foram anos muito legais. É isso, né, fechar um ciclo e começar outro. É, os plantões, né, o plantão sapatão e o plantão viadão, eles vão continuar aqui no canal, né, não tem como deixar de fazer os plantões, porque eu gosto e as pessoas também gostam. Mas, é, não vai ter mais o peso, né. Algo que eu quero que você entenda, o peso do nome, muitas vezes, ele vai trazendo ali complicações, né. Então, as pessoas esperam demais, né, de um nome. Então, assim, é, eu vou poder trabalhar mais livremente, mais leve, né, sem me importar muito. Porque, a partir de agora, o canal, ele não tem mais a obrigação de ser fã de ninguém e nem de enaltecer ninguém, tá. Ele vai ser único, exclusivamente, pra gente dar risada, pra gente se divertir, né, na medida do possível também. Sempre tentando respeitar as pessoas também, porque eu não quero desrespeitar ninguém, né. Então, assim, são piadas, são brincadeiras, mas a gente também precisa ter um certo limite. Mas, a ideia é debochar, é fazer piada, é se divertir, é tentar tirar a gente, né, tanto vocês quanto eu mesmo, de 10 minutos aí por dia, desse mundo louco que a gente vive. A gente continua com a mesma programação, de segunda a sexta-feira, às sete da noite, tendo os vídeos aqui. A única conta que ainda vai ter o nome daquele fã é lá no Instagram, que eu vou deixar essa conta lá, pra gente continuar postando os memes e tal. Mas a minha conta, a conta que eu vou começar a usar e vai ser mais oficial, é a do Luiz Comenta. Eu espero que vocês, que já gostam de mim, que já gostam aqui dos vídeos, continuem me dando esse apoio, continuem aqui no canal, assistindo esses novos vídeos. Essa nova era tem um pouco aí, dessa era antiga, né, até porque é a mesma pessoa fazendo, então os vídeos eles vão ter quase que a mesma pegada. Mas é importante a gente seguir, né, a gente fechar ciclos. E o ciclo daquele fã, né, ele está se fechando hoje. Estou um pouco emocionado, talvez um pouco emocionado, mas eu não vou chorar. Essa é uma conquista nossa, né, isso vocês que me deram e eu agradeço muito. Foram ótimos os anos e eu só tenho que agradecer a vocês, a cada um de vocês, por tudo que vocês me proporcionaram. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Então é isso, falou! Jogo!